Vou pegar minha rosquinha rancheiro, viu Fred Silveira? Pra você não passar vontade em mim, eu vou virar aqui, virei, pronto. Vai meu querido, vai que é sua. Pois é, pois é Manu, olha, eu quero fazer isso aqui ó, eu quero mostrar pra você isso aqui. Manuela, é cuscuz de quê? De quê? Carne seca? Que isso hein? É de costela irmã, cuscuz de costela. Fala, peraí, deixa eu pegar um garfo aqui, pra pegar o que tá quente aqui, olha aí ó. Coisa boa. Não, eu também não, eu nunca tinha conhecido não, o João vai mostrar assim pra ficar melhor. Nós chegamos aqui na casa da Simone, muito bem recebidos, e eu acho que até domingo da semana que vem eu não vou querer comer mais nada, porque depois de um cuscuz desse aqui de costela com queijo, minha filha, vou falar pra você. Eu sinceramente não conhecia, agora Manu, você já viu isso aqui? O Joãozão vai mostrar pra você, você conhece isso aqui, Manu? É, geladinho, laranjinha, eu chamava de laranjinha, o que é que é isso? Esse é bom. Pau, tanto que a Manuela é chique, ela diz que é laranjinha, é laranjinha de milho, né? De milho? Isso aqui é pamonha de saco, saco do Dudu, o Dudu que fez. Foi o Dudu, mostra o Dudu. Olha lá, o Dudu que fez a pamonha de saco. É a primeira vez que eu vejo, a Simone tá aqui do meu lado, Manuela, pra gente bater esse papo recebendo a gente aqui com os produtos do rancheiro e também da Delicata. A Simone que trabalha, mas tá de férias agora, né Simone? Isso. Bom dia. Bom dia. Simone, me conta o negócio aqui, você juntou aqui, é tudo família, minha filha? Tudo família, sobrinho, filhos e amiga. Agora deixa eu contar um negócio pra vocês, estão em casa aqui, é tudo filho, nora, parente, tem uns que não querem aparecer, tá ali fora, tá devendo pensão alimentícia, fica tudo escondido do lado de lá, ninguém aparece, nós vamos respeitar e fica só do lado de cá. Agora me conta uma história, você é daqui de Goiânia? Não, sou de São Domingos, Goiás. Mora há quanto tempo aqui? Uns 20 anos. Já tem 20 anos que mora aqui? Isso. Solteira? Solteira. Tá namorando não? Não. Quer também não, né irmão? Não, vamos dar trabalho demais. Bom, mentira, a parente é uma coisa difícil, né? Quer sim, gritou do lado, do lado do fundo, vamos dar trabalho, né irmão? Tá bom do jeito que tá? Dá trabalho demais, tá ótimo assim, filhos. Quantos filhos você tem? Três. Três. Me apresenta essa princesa do lado aí, ó. Você quer a Maria Eduarda? Maria Eduarda é a mais nova, viu Manu? A Maria Eduarda é nossa seguidora, é nossa fã, tá sempre com a gente, né Maria Eduarda? Tem só 11 aninhos, mas já fiquei sabendo que é trabalhadora, gosta de estudar, Maria Eduarda? Gosto. Ó, mas demorou pra responder, hein? Gosta? Não. Pessoal quando vai pra televisão, gosta de estudar? Gosto, é verdade? Não, gostar assim não gosto não, vou porque é obrigado, né Maria Eduarda? É verdade. E aí, a gente tá aqui do lado. Eu vou mostrar pra vocês mais uma vez, você que não conhece em casa, a pamonha de saco do Dudu. Essa é a pamonha que o Dudu fez. É, eu vou levar pra você, Manu, dessa aqui. E esse cuscuzão, quem fez? Foi eu. Foi? Como é que é isso aqui? Porque o pessoal, Manu, o pessoal vai perguntar em casa. Eu vou até abrir assim pro João pegar aqui, pra gente mostrar lá de dentro. Manuela, se televisão tivesse cheiro, isso aqui é cuscuz de costela. De onde é que surgiu essa ideia? Ué, eu sempre faço meus meninos, mas eu faço de carne. Ontem que eu dei a ideia de fazer de costela. Então, isso aqui é novidade. Sim. Vamos fazer pra vender, nós dois, irmã? Vamos ganhar dinheiro? Vamos. Vamos. Vamos fazer o seguinte, a Manuela é uma ótima cozinheira, não sei se você sabe disso. Eu já ouvi falar mesmo. Já ouvi falar? Quem mentiu pra você, então? Quem disse que a Manuela cozinha de verdade? Você acredita que ela cozinha? Não. Não? Gente, o pessoal pensa que a Manuela é patricinha, mas não é não. Ela sabe cozinhar, ela frita ovo, ela lava a louça. Nós vamos fazer um desafio. Manuela, vamos fazer um desafio com o telespectador. Nós vamos na casa da Manuela pra ela fazer um prato pra gente, fechou? Deu ruim. Pode ser, Dudu? Pode ser. Você acredita que ela cozinha? Acho que acredito. Ah, isso aí, Dudu. Obrigada pela força. Você sabia que a Manuela, ela usa um perfume que é importado, que é um perfume especial? Não. Você já ouviu falar? Chama Disney o perfume. Ela cheira a Disney 24 horas, porque o tal do Rick é diferente, né, irmão? O Rick é diferente. Manu, deixa eu mostrar pra vocês mais uma vez essa mesa aqui. Os telespectadores sempre entram em contato conosco. A Simone entrou em contato pra mostrar a história dela, pra nos receber na casa dela, porque a gente já riu muito. Tô aqui tomando o meu café rancheiro. Eu também, ó. O João tá mostrando os itens aqui. Já comi umas 5 rosquinhas aqui. Claro, a gente trouxe também, além dos produtos aqui da Delicata, nós também somos recebidos aqui pelo Cuscuz, a pamonha de saco do Dudu, que o Dudu fez pra gente. Então, assim, Simone, eu quero te agradecer muito. É muito bom a gente ser recebido, assim, na casa das pessoas. Ah, deixa eu contar um segredo. Uma vez eu vim aqui na casa da Simone, tem muito tempo, né, Simone? Verdade. Tem uns 4, 5 meses. Mas não foi numa coisa boa, não, né, Simone? Não, foi com falta de água mesmo. Não tinha água aqui, tava uma pilha de roupa suja ali, né, Simone? Tava. Tá? Você lavou aquela roupa tudo no dia, Simone? Não. Ô, Fred, tá faltando água aí agora ou não? Nossa, suja, tava uma baciaiada, né? Tava. Não, agora tá faltando água agora? Direto falta. Direto falta? Simone, tem que mudar de casa, porque aqui tá difícil, né? Tem que mudar, né, o jeito. Voltar lá pro Centro Pedro. Qual foi a última vez que faltou água aqui, Simone? Todo dia. Todo dia falta? A Simone tinha até um baldinho que ela botava ali, tá ali os baldes ali do lado do Zé Henrique. Os baldes, tá até sepaqueiro ali, é os baldes. Ah, Simone, posso ir ali? Deixa eu, posso, dá um passinho pra frente aqui, Simone, só pra eu passar aqui. Eu vou pegar aqui. Ô, Manuela, nós estamos aqui na casa da Simone, eu já separei a bacia pra levar os cafés pra você aí, Simone. A bacia que nós vamos levar o café pra Manuela Queiroz. Fred, eu quero a receita desse cuscuz, viu? Tá vendo, Manuela? Tá. Generosa, né? Pode encher. Simone, rapidamente, o que é que pega nesse cuscuz? Costela, queijo e requeijão que eu coloquei. É simples de fazer, não tem complicação. Depois a gente vai colocar no Instagram da Record a receita. Tá, depois eu vou passar, é, depois eu vou passar a receita pra vocês aí de casa, nós vamos marcar com a Simone pra mostrar. Manuela, você acha que essa bacia, segura aí, Simone, do lado aí. Manuela, você acha que a bacia dá pra nós levar o lanche pra vocês aí na redação? Olha o tamanho. Os dois cuscuz aí, essas pamões de saco, tudo, acho que cabe, acho que tá bom, porque eu já comi umas cinco rosquinhas rancheiras aqui, ó, já deu pra dar uma forradinha. Bom demais. Então a gente vai preparar, Simone, obrigado por receber a gente aqui. Ei, meu Deus do céu, caiu a bacia, segura a bacia. Vem cá, Dudinha, fica aqui do lado da mãe, fica aqui do lado da mãe pra gente despedir aqui. Gente, ó, a gente vai agradecendo a Simone, a Dudinha, obrigado por receber a gente na tua casa. É sempre um prazer a gente ter esse contato aqui com o telespectador. Obrigado a vocês por terem vindo aqui na minha casa. Obrigado, Dudinha. Obrigada, eu, por receber as suas equipes aqui. Tá, você vai voltar a estudar de boa? Não. Não gosta não. Gente, tchau, vamos dar tchau pra Manuela, tchau Manuela. Dá tchau ali pro pessoal, mostra a pamonha de saco do Dudu e o Dudu dando tchau ali pra todo mundo. Manu, é com você. Linda você, viu, Duda. Obrigada, obrigada, Simone, adorei, Fred, a participação.